O infinito vazio de Gojo é um dos domínios mais poderosos de todos os tempos. Esta expansão de domínio traz o usuário seus alvos para dentro do próprio ilimitado. Um vasto vazio de conhecimento infinito. Informações brutas e ilimitadas inundam a mente do seu alvo, sobrecarregando ao ponto de deixá-lo catatônico, sua mente frita. E o vazio infinito é uma vitória quase garantida. Quase é a palavra certa, quando Sukuna encara isso e mais ainda supera com seu santuário malévolo. Um domínio confirmado por ser divino. Quero saber como Sukuna superou Gojo. Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Estão bem, né? Aquilo então está sendo Gojo versus Sukuna um duelo de lendas. Mas como o santuário malévolo superou Gojo? E por que ele é chamado de algo divino? Mais ainda, como Gojo pode voltar à luta e também mostrar uma técnica oculta e herdada da sua família que pode acabar virando o jogo? E essa técnica é bem poderosa, hein? Bom, assiste até o final, eu trouxe explicadinho para vocês como funciona uma luta de domínios e por que a de Sukuna superou a de Gojo aqui. Está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Mas se você já é um feiticeiro nível Gojo, faz o que? Dispara o like para dar o forço para esse vídeo. Agora com vocês, tudo sobre Gojo versus Sukuna. Então vamos lá, meus amigos. O combate mortal de Satoru Gojo contra o Rei das Maldições acabou dando uma guinada bastante sombria quando uma breve batalha de expansões de domínio terminou da pior maneira possível. O vazio infinito do usuário ilimitado sucumbiu à pressão avassaladora do santuário malévolo de Rio Min Sukuna deixando Gojo exposto ao efeito de acerto garantido do seu adversário. Gojo perdeu essa batalha de domínios, mas não por conta da superioridade da força de Sukuna e sim por conta de uma incompatibilidade inata com o domínio do Rei das Maldições. Como Sukuna lançou sua expansão de domínio sem fechar suas barreiras o seu alcance excede em muito o altamente refinado vazio infinito de Gojo. O domínio de Gojo é inescapável por dentro, o que o deixa especialmente vulnerável a ataques de fora mesmo que suas técnicas amaldiçoadas fossem iguais dentro do domínio de Gojo. A de Sukuna acabou sendo mais forte fora da barreira do vazio ilimitado o que causou um colapso no domínio de Gojo e isto mostra como Sukuna é um monstro. Para vocês entenderem melhor, Sukuna prova mais uma vez por que sua expansão de domínio é chamada de Divina. Não apenas ela desafia a lógica de Jujutsu, mas uma barreira não fechada elimina as fraquezas das barreiras fechadas. No capítulo 119 descobrimos que o Santuário Malévolo difere dos outros domínios porque ele não separa o espaço da sua barreira. Materializar um domínio inato sem fechar sua barreira equivale a pintar arte não na tela, mas no ar. Uma técnica verdadeiramente divina. E para refrescar sua mente ou caso você não entenda muito bem o que é o domínio às barreiras. Bom, uma técnica de barreira ela fecha um volume no espaço real e cria um novo espaço para materializar o domínio do feiticeiro. Imagine muros em volta da sua casa. Os muros são como as barreiras e tudo dentro dela é seu domínio. A barreira é essencialmente esse novo espaço e tem um novo volume. E as técnicas amaldiçoadas também estão imbuídas nas barreiras. É o que dá origem ao sucesso garantido de acertos. No volume 13 do mangá tivemos alguns extras e uma coisa que vai chamar nossa atenção é esta parte aqui explicando de como escapar de um domínio. A Kutami nos conta que no volume 2 o Gojo ele disse que para escapar de uma expansão de domínio é praticamente impossível. Uma coisa incluída no significado disso é que encontrar a barreira para que você possa quebrá-la é difícil por dentro. Você pode ser morto por ataques de acerto garantido antes mesmo de encontrá-la. E é difícil quebrá-la por dentro. Uma por não saber onde ela está e outra pelo nível de durabilidade dela. E aqui vem a sacada. O domínio de Sukuna não se separa ou fecha dos seus arredores. Ele não tem barreiras. Ele pode materializar um domínio diretamente no espaço. O ar se torna a barreira. A barreira torna-se o próprio ar. Fechar uma barreira, galera, significa criar uma espécie de concha. E essa concha é forte por dentro, mas frágil por fora. Por dentro é quase impossível localizar os limites dessa parede da concha por conta do vasto volume que um domínio pode se criar fechado. E uma barreira aberta como a de Sukuna não tem casca. Em vez disso ele expande o alcance efetivo do seu golpe certeiro. Ele não pode criar um grande volume dentro, mas obtém um grande volume de qualquer maneira graças a um voto de vinculação. O choque de expansões de domínios fechados é um choque de conchas. Duas paredes colidindo. Expandir um domínio dentro de outro domínio significa que os dois projéteis se chocarão por dentro. Tivemos um exemplo disso até em Jogo vs Gojo. Por outro lado, o confronto entre uma expansão de domínio de barreira aberta vs fechada é um jogo de dois estágios. Dentro da barreira de Gojo, eles estão na oposição. Os comandos de acerto garantido dos dois se sobrepõem e se anulam. É uma batalha onde ambos expandem seus domínios juntos. Fora da barreira de Gojo ou o espaço real, temos o domínio inato de Sukuna que avança pela área externa da concha do domínio de Gojo. E como dito, o lado externo de qualquer expansão de domínio é facilmente quebrável. A diferença entre um domínio de barreira aberta e fechada é como o céu e a terra. Ele mantém todas as vantagens de uma barreira fechada enquanto se livra de todas as suas fraquezas gritantes. O método de expandir um domínio sem fechar sua barreira permanece ainda um segredo em Jujutsu Kaisen. Tanto Sukuna quanto Kenjaku devem desempenhar um papel em nos revelar mais desse domínio que é chamado de divino. Mas então como o Gojo pode sobreviver ao santuário malévolo? De certa forma, sobreviver é até simples. Agora a virada aqui é um plot twist tanto. Esse corte no seu pescoço não vai matar o Gojo, galera. O Gojo tem energia amaldiçoada, ilimitada e ele pode usar energia reversa, energia positiva para se curar e também invocar um domínio simples. Que é uma técnica anti-domínio que ergue uma pequena barreira ao redor do usuário para protegê-lo dos efeitos de uma expansão de domínio. Como o Gojo é um monstro, um prodígio, ele pode simultaneamente lançar um domínio simples e também se curar com energia positiva. Muito por conta da baixa produção que um domínio simples pede, mas isso não garante sua vitória. Porque mesmo que Gojo não esgote sua energia amaldiçoada, ele não consegue reunir energia o suficiente para revidar. Se desligar o domínio simples e a energia reversa, ele morre. O que o Gojo pode fazer aqui de uma forma bem interessante é usar energia amaldiçoada para reforçar e aumentar sua durabilidade e com isso reunir mais energia. Ele não pode usar técnicas amaldiçoadas, mas quem garante que o Gojo não possa usar essa energia reversa, que é apenas energia positiva, não uma técnica, para reabastecer suas próprias fontes de energias amaldiçoadas. É como o domínio de Sukuna, foge a lógica. Aqui galera, temos uma luta além do senso comum. Uma saída que seria muito interessante seria ver o Gojo também, que é um prodígio, usando a emoção da flor que cai, que foi revelada como sendo transmitida através das três grandes famílias. Conforme foi declarado lá no capítulo 108. E Gojo já herdou tudo da sua família, ele é das três grandes. Ele tem os seis olhos, o ilimitado, por que não a emoção da flor que cai? E para quem não se lembra, a emoção da flor caindo é uma técnica de barreira anti-domínio. E é uma arte secreta transmitida pelas três grandes famílias de feiticeiros. Ao contrário de um domínio simples, no qual o usuário manifesta seu próprio domínio para anular o ataque de acerto automático de uma expansão do seu adversário. A emoção das flores envolve o usuário em uma armadura de energia amaldiçoada que vai contra-atacar no momento em que o acerto garantido de um domínio faz contato. Seria muito legal. A energia amaldiçoada defende o usuário automaticamente, contrariando qualquer ataque com igual força para anulá-lo. Com toda essa conversa sobre domínios, domínios simples, energia reversa, amplificação de domínio, há uma chance muito grande de vermos as flores caindo ressurgirem via Gojô. Certamente seria muito eficaz contra o santuário malévolo que beira a lógica divina. Muito legal isso aí, né? Lembra da emoção das flores caindo? Vimos o Nalbito Zenim utilizando e é uma técnica muito poderosa. Confirmada que as três famílias podem errar. E eu não acho que foi colocado que as três famílias usam isso à toa. O Gojô vai acabar usando contra o Sukuna e é muito efetivo contra o santuário malévolo porque o clivar e o desmantelar vão ser refletidos, vão ser devolvidos com essa armadura. E o Gojô é um prodígio. Herdou tudo da sua família. Por que não herdar essa técnica prenunciada que pode ser usado também por todas as três grandes famílias? É isso. Também espero que você tenha entendido como funciona esse duelo de barreiras e por que o Sukuna acabou passando o Gojô. Ele passou o carro por quê? Gojô é uma casinha com paredes, enquanto o Sukuna é um terreno baldio. Não tem parede. Então ele consegue causar danos externos a essa barreira que é bem mais frágil. Não é por força e sim por incompatibilidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, faz o quê? Deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.